Prefeito de Pedras Grandes, Agnaldo Filipe, tudo bem, prefeito? Boa tarde. Tudo bem, tudo bem. Cumprimento os ouvintes da Rádio Cidade. Prefeito, a gente viu o vídeo do senhor hoje nas redes sociais e eu queria que o senhor falasse para a nossa audiência a boa notícia da pavimentação dessa rodovia importante em Pedras Grandes, prefeito. O que o governador te disse hoje? Olha, uma luta de bastante tempo, principalmente do município de Pedras Grandes, das lideranças aqui da região, da região da Murel. É uma obra que liga, então, o centro de Pedras Grandes ao município de Uruçanga, passando por Azambuja. E eu acredito que o governador é sensibilizado com a importância dessa interligação da 390 a 401, lá em Uruçanga. Então, hoje fez esse gesto importante, histórico, com investimento relevante e que vai mudar, com certeza, a vida econômica, principalmente do município de Pedras Grandes. Prefeito, o senhor não começou a trabalhar nisso agora, né? Porque eu lembro que desde a campanha já o senhor falava da importância de pavimentar essa rodovia. É, nós comemoramos agora, recentemente, 144 anos da colonização italiana, a partir, então, da... a partir de Azambuja. Azambuja foi a sede da colônia imperial em 1877. A partir de Azambuja, então, se radiou a colonização por toda a região sul de Santa Catarina. E esse trecho, então, é motivo de muita conversa, bastante tempo, da gente, mesmo antes de fazermos, efetivamente, a política, é motivo de muita... de muito debate, de muita discussão, de muita luta, no sentido de convencer as pessoas de que essa rodovia, ela precisa ser pavimentada por inteiro, aproximadamente, aí, é 23 quilômetros, né? Liga o município de Pedras Grandes ao município de Uruçanga, né? E corta, do ponto de vista do território de Pedras Grandes, ela corta, praticamente, é a nossa... o nosso município inteiro ao meio. Então, é vida econômica pra nós, fortalecimento da nossa economia e, com certeza, Matheus, é uma luta de bastante tempo, né? Que a gente vem empreendendo e agora que culmina, então, com a posição que a gente agradece muito do governador Carlos Moisés. Foi bom ele ter voltado, prefeito? Foi bom o Moisés ter voltado do impeachment? Olha, eu, desde o início, me posicionei a favor do governador Moisés, entendo ser uma administração que enxugou, que vem enxugando a máquina no estado de Santa Catarina, vem economizando, vem pagando as contas, o recurso público está sobrando, né? Que está... não é sobrando, o recurso público disponibilizado, principalmente agora, pra essas importantes obras, né? De infraestrutura, seja ela de recuperação de rodovias, seja ela de pavimentação de novas rodovias, né? Então, eu... a minha posição sempre foi pela permanência do governador. Perfeito. O senhor falou de 23 quilômetros. Sim, hoje o compromisso assumido pelo governador Moisés foi pra o trecho inteiro. Nós temos de projeto pronto, então, que nós conveniaremos com o governo do estado o trecho, então, entre Pedras Grandes e Azambuja, e nós, então, já estamos lançando o edital para a confecção do projeto, que liga, então, ali, de Azambuja, a nossa divisa com a comunidade do Rancho dos Bugres, na divisa com o município de Uruçanga, e essa semana, então, ainda tenho uma conversa com o prefeito Gustavo Cancelier, pra que nós possamos ter o projeto também lá da SC-401, então, a divisa com Pedras Grandes também, a parte de Uruçanga. Tá. Rancho dos Bugres, pra quem não conhece essa comunidade, ela já é pertinho ali do centro, então, o projeto em Uruçanga, ele não vai ser tão grande, né? É mais pequena a pavimentação, prefeito? Em torno de 4 quilômetros a parte de Uruçanga, 12 quilômetros essa parte aqui do território de Pedras Grandes entre a comunidade do Rancho dos Bugres, que é a nossa divisa lá, então, com o município de Uruçanga, 12 quilômetros até Azambuja, e depois de Azambuja, Pedras Grandes, em torno de mais 8 quilômetros. Certo. Terminando o projeto, o governador vem e assina a licitação, então, é mais ou menos por aí. Olha, nós fizemos, ô Matheus, inclusive, um convite ao governador que viesse agora, no dia 26, visitar, então, que fizesse aqui uma visita ao distrito de Azambuja, ao nosso município de Pedras Grandes, espaço seguinte a Uruçanga, onde ele depositaria lá, então, uma coroa de flores, homenageando, então, a saga de todos esses imigrantes que aportaram aqui, lá em 1877, na colônia de Azambuja. Então, está previsto aí, estamos procurando encaixar na agenda do governador a visita dele, quem sabe, inclusive, se possível, a assinatura já desse importante convênio que vai viabilizar essa obra, é fundamental para o nosso município e também que vai valorizar o desenvolvimento do turismo, principalmente esse ligado à cultura italiana em toda a região sul de Santa Catarina. Muito bom. Só para fechar, prefeito, alguma conversa em relação àquele trecho ali da 390 que não é pavimentado? Isso fica para depois? Não, também o projeto está pronto, esse trecho da 390 importa aí mais ou menos 1,4 quilômetros, não é um investimento tão alto, mas aquele trecho, eu tenho sido muito cobrado como prefeito da cidade, porque as pessoas, está muito complicado, ruim aquele calçamento, mas é trecho da SC390, e o projeto já está adequado, e o governo pretende também rapidamente fazer a pavimentação desse trecho faltante. Tá bom. Prefeito, obrigado por nos atender, está bom ouvi-lo, um abraço para o senhor. Eu é que agradeço. Um abraço a todos.